previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. A sexta-feira aponta que é o momento de invocar a genialidade, Ariano. A atitude inteligente vai te levar a perceber que o melhor para todos numa determinada situação é o que você tiver de insight. Cuidado para não se tornar o dono da verdade. Seja apenas um exemplo vivo daquilo que é verdadeiro para você. Cor do dia azul escuro, número de sorte cinquenta e nove. Touro. O céu do dia fortalece sua fonte de poder interior, taurino. Você vai ser capaz de perceber que toda a segurança e felicidade de que precisa estão dentro mesmo de você. E olha, você vai ser capaz de compartilhar isso com todos ao seu redor. Siga sua luz interior e faça desse um dia espetacular. Cor do dia rosa, número de sorte doze. Gêmeos. Gêmeos. A sexta-feira convida você, geminiano, a praticar o desapego. Deixe ir tudo aquilo que não serve mais e liberte-se desse passado que impede que você siga em frente com alegria e se permita viver as novas oportunidades que a vida lhe oferece. Cor do dia azul escuro, número de sorte quatorze. Câncer. Câncer. Os tire seus projetos do papel e coloque a mão na massa, pois o dia promete grandes realizações. A palavra de ordem é ação. Cor do dia ao vermelho, número de sorte cinquenta e um. Leão. As questões do coração estarão em alta, Leonino. Atenção apenas para não dramatizar demais e ter uma atitude exagerada com o parceiro. Se você está sozinho, é uma oportunidade incrível de conhecer alguém novo que será capaz de tocar o seu coração. Cor do dia ao marrom, número de sorte sete. Virgem. Fuja da negatividade, virginiano. Permaneça com seus pensamentos elevados e mantenha uma atitude entusiasmada para que você possa fazer bom proveito das vibrações que os astros trazem nesta sexta-feira. Cerque-se de pessoas alegres e joviais. Cor do dia ao cinza, número de sorte cinquenta e sete. Libra. Não permita que o excesso de diversão interfira na sua vida profissional, libriano. A sexta-feira pede cautela no que diz respeito ao exagero e reforça que é necessário cumprir com os compromissos que foram aceitos. Olha só, Libra. Antes de colocar os seus interesses em primeiro lugar, preste atenção nas responsabilidades. Cor do dia ao branco, número de sorte seis. Escorpião. Os astros desta sexta-feira fortalecem o seu poder pessoal, escorpiano. Tenha cautela para não exagerar a mão e acabar ditando regras demais para as pessoas que estão ao seu redor. aproveite o momento e faça boas alianças de trabalho. Cor do dia ao vermelho, número de sorte um. Sagitário. Paciência e empatia deverá ser sua ferramenta nesta sexta-feira, Sagitário. Entenda que cada pessoa enfrenta uma batalha diferente da sua. Seja gentil, principalmente com seus familiares. Cor do dia ao verde, número de sorte trinta e sete. Capricórnio. Capricórnio. Desapegue de tudo aquilo que já não lhe serve mais, Capricórnio. Deixar ir aquilo que já não faz parte da nossa vida é um gesto de amor próprio. Solte suas amarras e abra-se para o novo. Tem novidade chegando, hein? Cor do dia ao preto, número de sorte quarenta e quatro. Aquário. Aproveite a sexta-feira para descansar, Aquariano. Diminua seu ritmo e volte os seus olhos para o descanso e a tranquilidade. Aproveite o final de semana para ler um livro ou fazer alguma atividade prazerosa. Cor do dia ao laranja, número de sorte trinta e quatro. Peixes. Dê ouvidos à sua intuição, pisciano. Isso ajudará a ser tolerante com as pessoas ao seu redor. Mantenha contato com pessoas mais velhas que poderão te ajudar a encontrar a solução para um problema difícil. Cor do dia ao violeta, número de sorte quarenta. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.